18 horas de alta produtividade, esse foi um dos vídeos mais importantes sobre produtividade que eu já fiz e não se preocupe, pois ele será recomendado para você na tela final desse vídeo aqui. Mas eu quero trazer uma visão que é o fator determinante para ser altamente produtivo, como no meu caso, e que poucas pessoas tendem a falar sobre isso. No geral, as pessoas focam em passar conteúdo sobre como eu estudo, e inclusive foi isso que eu fiz até o momento. Sobre esse conteúdo, volto a dizer, o vídeo será recomendado na tela final. Logo, não se preocupe, pois você vai aprender sobre a maneira mais poderosa de estudo que existe. Mas o que é pouco falado é sobre como aprender a gostar de estudar. Entenda bem, eu falei que tenho 18 horas de alta produtividade, ou seja, eu consigo fazer em um único dia o que as pessoas mais produtivas que conheço levam entre semanas a meses para fazer. Mas a grande diferença aqui não está apenas na maneira extremamente eficiente de produtividade que tenho, está principalmente na motivação para realizar as tarefas que tenho. Por exemplo, se você pedir uma informação a alguém na rua e antecipadamente se apresentar dizendo seu nome e depois perguntando o nome da pessoa, saber o nome da pessoa não era algo relevante para você no longo prazo. Logo, em no máximo 3 dias você esquece o nome dessa pessoa. Isso se chama curva do esquecimento, ou seja, informação de curta importância tem curta memória. Porém, se for uma informação motivacional, você demora mais tempo para esquecer. Em outras palavras, o grau motivacional e engajamento é quem determina se você vai absorver ou não o conteúdo. Isso acontece pelo fato de que o esquecimento é inevitável. Energeticamente falando, não seria saudável você lembrar de tudo o que aprende. Logo, você apenas vai lembrar do que é relevante para você. O problema é que algo ser importante e seu corpo entender como sendo importante são coisas diferentes. Por exemplo, você tem consciência que deve se manter saudável, porém seu corpo tende a preferir frituras e comidas gordurosas por serem fontes de energia instantânea. Ou seja, embora tenhamos consciência do futuro, o nosso corpo reage a impulsos momentâneos e estudar não está ligado à recompensa imediata. Com isso, existem várias estratégias para permanecer sendo disciplinado mesmo não gostando do ato de estudar, como no princípio 80-20, que sugere que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. No princípio dos estudos, isso significa focar nos 20% de conteúdo que trarão 80% dos resultados em provas ou aplicações práticas. Já a técnica Pomodoro é um método de gestão de tempo que envolve estudar por 25 minutos seguidos, um Pomodoro, e depois fazer uma pausa de 5 minutos, e daí você repete o ciclo conforme for necessário. Diferente do aprendizado espaçado, que em vez de revisar o material várias vezes em um curto período, essa técnica envolve revisar o material em intervalos crescentes ao longo do tempo. Semelhantemente, os mapas mentais usam a representação visual de informações, onde o tópico principal é colocado no centro e os subtópicos e detalhes irradiam a partir dele, ajudando na organização e memorização. Uma das estratégias mais usadas por mim há muitos anos atrás era a autoexplicação. Esse método consiste em o estudante explicar o material em suas palavras como se estivesse ensinando a si mesmo. E junto a isso, eu também utilizava o ensino recíproco, que depois de você aprender algo, você vai ensinar para alguém. A propósito, é o que eu estou fazendo agora. E para quem tem muita dificuldade de se concentrar em um único assunto, o estudo interlivide tende a ser um dos melhores, pois ao invés de você focar em um único assunto por um longo período de tempo, a ideia é exatamente alternar entre vários temas diferentes. E o método mais usado por mim atualmente se chama revisão ativa, que em vez de apenas reler o material, eu me envolvo ativamente com ele. Isso inclui fazer perguntas, testar a mim mesmo, reescrever notas. A ideia é ser ativo no processo de revisão, o que pode melhorar significativamente a retenção do material. A maioria das pessoas que têm alto nível de produtividade considera a revisão ativa a melhor forma de aprender e não esquecer. Porém, esses métodos são focados em como estudar e não em como gostar de estudar. Por mais que você se esforce para aprender e consiga aprender por ter estudado com um método, ainda assim você está se esforçando muito para aprender. Como eu já disse antes, estudar não está vinculado à recompensa imediata. E o que me faz ser extremamente produtivo é que no meu caso, estudar está ligado à recompensa imediata. A maioria das pessoas não se esforçam para comer frituras ou ver pornografia. Você mesmo que está assistindo esse vídeo já viu pornografia essa semana. A questão é fazer com que os estudos tenham associação com recompensa imediata ou motivação. Eu falei anteriormente que para armazenar uma informação por revisão ativa, você precisa se esforçar para isso. Mas para você se esforçar, você precisa ter motivação. Basta ter motivação que você resolve o problema. Em outras palavras, ter motivação para estudar é a técnica mais importante. Wesley Della Nogari, por exemplo, já ejaculou ao descobrir uma informação nova. Literalmente, a informação foi um tesão para ele. O ponto é que Wesley gosta de estudar, por isso ele passa tanto tempo estudando. Você deve ter os estudos como um estilo de vida e não como uma pedra em seu sapato. Se você conseguir desenvolver uma recompensa ao estudar, você literalmente vai aprender sem esforço, pois você realmente faz porque quer e não porque precisa. Essa é a grande diferença que tenho em relação a uma grande parcela de pessoas que produzem conteúdo. Eu faço o que faço porque eu gosto do que faço e tenho projetos, sonhos e missões, em outras palavras. Eu sou produtivo porque eu amo o que faço e isso é o que faz com que eu estude sem esforço. Provavelmente, você deve estar pensando em como conseguir encontrar uma motivação para estudar. Bem, isso depende principalmente da maneira que você estuda e quais objetivos você tem. Nesse caso, dê uma olhada no vídeo sobre como eu consigo 18 horas de alta produtividade, que poderá ajudá-lo a encontrar o modelo de estudo mais eficiente para você e chegar no seu modelo motivacional de estudo. E se você entendeu a mensagem desse vídeo, comente o seguinte, eu sou produtivo porque eu amo o que faço. Eu sou produtivo porque 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 eu sou produtivo